Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de recriação da semana com a professora Daiane. Falando em recriação, quero falar com vocês sobre essa palavrinha, sobre essa modalidade que eu ensino aqui para vocês. Bom, a palavra recriação no dicionário vem do ato de recriar, que é o ato de brincar. Mas se você procurar outras definições, também vem do ato de renovar, de recuperar, de recriar, que é o que nós fazemos aqui. Nós recriamos, recuperamos, fazendo de diversas formas, vários jogos que podem ser feitos de formas diferentes, não é mesmo? Bom, o jogo de hoje, então, que eu quero falar com vocês, nós vamos falar sobre o Pac-Man. Isso, bom, quem é da minha época e um pouquinho mais velho, né, vai saber que jogo é esse. Vocês, criançados, se não jogaram Pac-Man, ó, na minha época era um jogo muito legal e hoje em dia tem sido recriado de diversas formas e a criançada também está gostando. Então, eu espero que vocês gostem dessa brincadeira. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como, então, nós iremos fazer, quais materiais utilizar e no próximo vídeo eu vou ensinar como jogar, ok? Bom, outra coisa, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo para você entender melhor do que eu estou falando, assistam os vídeos anteriores, tá? Principalmente o vídeo no qual eu ensino a fazer um dado de papel higiênico, tá? Assistam esse vídeo para, porque na brincadeira nós vamos utilizar o dado. Aqui eu usei o dado de uma forma um pouquinho diferente do que eu usei lá. Lá eu fiz o tradicional com bolinhas. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu utilizei números, né? Ó, aqui eu utilizei números e aqui eu fiz um monstrinho do Pac-Man, ó. Pac-Man, pessoal, é esse bichinho aqui, ó. É aquele come-come, sabe? Então, e aí, é... para comer eu fiz bolinhas, ó. Tá vendo? Então, ele vai comendo as bolinhas. E aí, por isso que a gente usa o dado, entendeu, pessoal? Então, assistam o vídeo do dado, aprendam a fazer esse dadinho. Aí, você pode usar o daquela forma ou dessa. E aí, tem um vídeo também que, se eu não me engano, chama Siga o Mestre, que eu fiz vários círculos coloridos. Lembra que eu falei com vocês sobre os círculos coloridos? Eu peguei, então, um pratinho redondo que eu tinha. Eu peguei papéis coloridos, né? Cartolina, Color 7 e recortei papéis coloridos. Se você não tem na sua casa, utiliza folha branca, folha de caderno, pinta, colore e faz... É... usa a imaginação, gente. É essa... esse que é o objetivo do vídeo. E aí, eu vou recortar a boquinha dele, tá vendo, ó? E coloquei um olhinho, ó. Recortei a boquinha, ó. Marquei aqui o meio do meu círculo e recortei a boquinha. Só isso, gente, que eu fiz. Peguei no... eu tinha papel cartão aqui, ó, em casa. Então, eu recortei as bolinhas e fiz o olhinho. Para fazer essas bolinhas aqui, eu colei numa... várias bolinhas pretas que eu tinha, né, papel cartão. Gente, usa tampinha de garrafa pra fazer os círculos. E colei numa folha sulfite. Fui colando dessa forma aí. Viram? Então, depois que você colou, eu colei uma folha sulfite na outra, ó, pra ficar comprido. E fiz 20 bolinhas, tá, pessoal? 20 bolinhas pretas. Que aí, utiliza 10 pra cada. Que, no caso aqui, vocês vão jogar em duas pessoas. Olha que legal. Você vai poder convidar alguém pra brincar com você que tá aí na sua casa. Que é o mais divertido. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero... Bom, o comentário de vocês é muito importante pra gente. Siga a União Brasil nas redes sociais. É a União Brasil OSC. Assistam os vídeos. Participem das brincadeiras. Tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Tchau.